E aí galera que assiste o meu canal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo Eu tenho percebido aí na internet, nos grupos do Facebook e também no Whatsapp Que algumas pessoas tem passado pela mesma situação que eu passei Então vou compartilhar minha experiência pra que ela seja útil aí de alguma forma Para outras pessoas que estejam também passando por isso Então em janeiro desse ano, estamos em março, hoje Eu comprei a minha CB50X, zero quilombo E ao sair da concessionária, eu lembro que eu olhei o líquido de arrefecimento E ele estava, sim, no nível correto Cerca de uma semana depois, eu fui olhar de novo e percebi que ele estava abaixo do mínimo Então ele estava no nível máximo, certinho E praticamente uma semana depois, ele estava abaixo do mínimo Realmente está chovendo aqui atrás, então vai ter um pouquinho mais de ruído no vídeo, tá? Então esse nível de líquido de arrefecimento abaixou E olhando ali no trajeto ali da bomba d'água, nas tubulações Eu não encontrei nenhum tipo de vazamento Eu levei na Honda e lá eles completaram o nível novamente E pediram para eu observar, né? E desde então, eu rodei aí, hoje a moto já está com mais de 4 mil quilômetros Esse nível está estabilizado certinho lá na marcação máxima, tá? Então assim, o que eu posso dizer para vocês? Perguntando por aí nos grupos, eu percebi que muitos também passaram pela mesma situação Que ali nos primeiros mil quilômetros da moto, o líquido de arrefecimento realmente abaixou E ao meu ver, é por uma questão de quando o sistema é novo Ele acaba ali eliminando o ar que está no circuito, né? No sistema, nas tubulações E o nível acaba diminuindo Então assim que você completa de novo mais uma vez Esse líquido, esse nível se estabiliza e não desce mais Caso esteja tudo funcionando da forma correta, né? Então se você está passando por isso, se sua moto é nova Ou então, você trocou recentemente o líquido de arrefecimento É esperado que esse líquido abaixe bastante, inclusive, nos próximos dias E aí você completa de novo E aí você observa Não é normal que você tenha que ficar completando sempre, tá? Mas pelo que eu tenho percebido As pessoas que ou trocaram recentemente o líquido de arrefecimento Ou são motos zero quilômetro Abaixaram bastante o nível nesses primeiros dias Rodando com a moto, tá? Então fiquem atentos Se realmente abaixar o líquido Complete, dá uma observada Se continuar abaixando Provavelmente tem alguma coisa de errado E é bom procurar um mecânico pra dar uma olhada Pelas minhas pesquisas na internet Não é comum que a CB500 abaixe o nível do líquido de arrefecimento O nível do líquido de arrefecimento É uma situação rara, né? E dos que já abaixaram, nunca mais abaixaram Depois que completaram pela primeira vez, como o meu caso Então não é um problema recorrente Aparentemente o projeto ali do líquido de arrefecimento É confiável e não tem problema nenhum, tá? Espero que a minha história, a minha experiência Tenha te ajudado de alguma forma Se você gostou, deixa um joinha positivo aí Se inscreve no canal e até o próximo vídeo E aí E aí